O nosso livro de hoje é A Mentalidade do Fundador. E aí me preocupou um pouco, eu falei, caramba, o que é a mentalidade de um fundador, né? E aí nós vamos trabalhar sobre este assunto. Na verdade, a mentalidade do fundador é o fundador da empresa. O que é que motivou aquela pessoa naquela época fundar aquela empresa, fazer aquela empresa? É muito mais do que missão. É o que originou, qual foi o propósito de vida daquela pessoa ao colocar, ao fazer, ao começar a empresa. Podemos dar exemplos aqui de grandes empresas que têm um fundador com sua mentalidade ainda ali, mas não é aquele que é o mandão que fica ali mentalidade tudo eu, só eu que sei, não senhor. Mentalidade do fundador são empresas que têm o fundador ali trabalhando, executando, trazendo novas ideias, mudando, dando liderança, vamos falar de exército de líderes, exército. São vários líderes. Um exemplo de algumas empresas no nosso país. Coloca algumas aí que você lembra, que estão prosperando, que mudam, que inovam o tempo inteiro. São grandes, são gigantes, mas ainda continuam prosperando e continuam crescendo, enfrentando as crises. Bom, na minha área tem o SBT, também tem a TV Globo. O SBT eu dou mais de exemplo porque o fundador tá lá, a família do fundador tá lá, né, que é o Silvio Santos, mas temos outras empresas. Deixa aí pra mim, escreve quais são as empresas que você acredita que ainda continuam prosperando porque tem a mentalidade do fundador, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A maioria das organizações que mantêm um crescimento rentável são focadas no Corp Business. Você sabe o que é isso? Eu não sabia direito não. Eu achava que Corp Business era o ramo de atividades da empresa e, na verdade, não é. Não é o ramo de atividade. Eu até anotei pra gente aqui, Corp Business é a ideia básica do negócio. Qual que é a ideia básica? Ele falou o seguinte, o ramo de atividade muitas vezes é o seguinte, revista. É uma revista, então esse é o ramo de atividade. Mas ela pode ser de notícia, ela pode ser de relacionamento, ela pode ser de noiva. Então é o foco, é a ideia central da sua empresa. Atividades centrais na empresa, né? O valor direto. E a estratégia vem depois. Tem gente que confunde o Corp Business com montar estratégia, com fazer missão, visão e valor. Na verdade, algumas empresas colocam missão, visão, valor, propósito e Corp Business. Porque aí você tem a ideia básica, central. Por exemplo, uma mineradora. Qual que é a ideia central? Qual que é o Corp Business de uma mineradora? Extração de minério. Marketing, vendas, tudo isso é secundário, faz parte da estratégia. E onde é que algumas empresas erram? Elas não têm a ideia central, acreditam que o marketing é o que vai fazer, e aí onde sai a estratégia quando não sei qual que é a ideia central? Você acredita que a mentalidade da liderança em sua empresa é capaz de influenciar nos seus resultados? Você acredita nisso? Nós temos trabalhado muito sobre liderança aqui. Se você não acredita, vem comigo, porque nós provaremos que sim. É possível a liderança levantar ou derrubar uma empresa. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a obra, a mentalidade do fundador, do James e do Chris. Quem são esses caras? Não saiu de trás da orelha não, tá, gente? Eles são pesquisadores, foram em várias empresas e observaram o padrão de comportamento dessas empresas, e grandes empresas, que tinham por trás CEOs ou os donos ainda, os executivos, os principais fundadores e pensadores dessa empresa, aquelas que tinham eles e aquelas que não os tinham ou eles não estavam na linha de frente ou aqueles que não deixaram o legado, que só deixaram uma estrutura. Eles foram a essas empresas e pesquisaram. Então, o Chris é escritor, é PhD da Universidade de Harvard e é sócio dessa empresa Ben & Company. O James também é sócio dessa empresa também. A obra é o crescimento das organizações com aumento da complexidade associada. Devido a isso, os autores descrevem as três principais crises que podem acontecer na sua empresa. Deixa eu explicar um pouquinho sobre complexidade associada. Eu começo com uma empresa aqui. Tô começando com a minha empresa, pá, ela começa a prosperar, meu produto é bom, meu serviço é legal, minha estratégia é bacana, ela começa a crescer. E ela começa a crescer. E aí eu começo a colocar a burocracia, e aí eu começo a deixar o negócio complexo, e aí eu começo a ter dificuldade pra chegar no meu fornecedor, e aí eu não coloco novos líderes, e aí a minha equipe se sente desmotivada, mas aí eu tô de um processo, é processo, é processo, e bota software. Chega num determinado momento, eu olho pra minha empresa e falo assim, mas ela não tá fluindo. Isso é complexidade associada. É tudo que você coloca de complexo dentro da sua empresa que não te possibilita caminhar, ser flexível e continuar buscando novas estratégias. Deu? O que que é mentalidade do fundador? É aquilo, é aquilo que move a empresa a partir dos valores, do propósito que aquela empresa tinha. Qual era o propósito dela? E o que que é uma missão insurgente? Quem tem isso aqui em mente, ó, cresce. A missão insurgente, gente, eu até anotei aqui pra vocês, pra gente não errar. Eu acho que tem coisa na vida que se a gente não sabe, a gente tem que trazer bem específico. A missão insurgente, de acordo com os autores, é aquela missão que você consegue ter, crescer, caminhar, mudar, crescer de novo, mudar e observar. O tempo todo. Eu tenho uma missão. A minha missão é ser a melhor profissional do mercado. Pronto. Só isso? O tempo todo. A insurgente é aquela que vai se renovando o tempo todo. Posso ser a melhor profissional de comunicação interna e externa do mercado, buscando olhar para o mercado de forma propositiva, sempre observando onde eu posso crescer e me aprimorar. Isso segundo o autor. Os autores. É uma missão insurgente. Missão insurgente é aquela que você não para, não tá fixada só na sua parede, na entrada da sua empresa. É aquela empresa que tem muita preocupação em observar onde ela está, onde ela quer chegar e como ela vai fazer isso, tanto observando o mercado externo, como voltando o seu olhar para dentro. Isso é uma missão insurgente. Quem tem missão insurgente? Alguém consegue me dizer? Alguém sabe aí o que é uma missão insurgente? Tem alguém aí na sua empresa? Tem missão insurgente aí? Eu até coloquei aqui, que se você não tem a missão insurgente, ele fala o seguinte, o risco de falência é gigantesco. Missão insurgente, necessidade incessante e ousadia para criar e aproveitar novas oportunidades. Insatisfação. Isso é missão insurgente. O que tem de novo no mercado que dentro da minha ideia básica eu posso continuar crescendo? Vamos fazer uma consultoria para melhorar a sua comunicação aí dentro? Vamos começar a observar como é que você tem tratado os seus profissionais? Vamos observar se eles estão adoecendo ou não? E será que seus processos que você fazia há 20 anos, eles continuam dando certo agora? Há livros que a gente já fez aqui nos nossos pocketbooks, que diz o seguinte, que a mudança ela pode ser diária, ela pode ser semanal e há mudanças que você pode fazer de hora em hora, se for necessário, se for preciso. Pensamento do dono. O que é o pensamento do dono? O pensamento do dono, ele fala o seguinte, que ele fala que aquela pessoa que se compromete, que trabalha, que atende, que está sempre presente, é aquela pessoa que olha os resultados e busca melhores resultados. Este é o pensamento do dono. Quem tem que ter o pensamento do dono, Lili? É só o Tiago aqui agora. Na voa aí tem o Tiago. Não, eu também tenho que ter, Lili, tem que ter, todos nós temos que ter um pensamento de dono, porque isso aqui é parte dos nossos propósitos, missão e valores, ou não? Será que eu venho pra cá todo dia, toda segunda-feira, toda semana, venho pra cá porque eu acho bonitinho? Ou será que eu não tenho o propósito de contribuir, de fazer com que a Voito também cresça, que ela se torne cada vez mais uma empresa de sucesso no desenvolvimento de líderes e profissionais? Isso é o pensamento do dono. Pensamento do dono é, além do dono pensar dessa forma, ele contribuir, passar a missão insurgente pros seus profissionais de forma que eles entrem junto com ele. Isso é também o pensamento do dono. Uma outra coisa que eu não preciso dizer muito pra vocês é a obsessão com a linha de frente. O que é obsessão com a linha de frente? Obsessão com a linha de frente, eles falam o seguinte, vontade de superar os obstáculos, inovando e crescendo. Primeira motivação da vida, estar em primeiro lugar, sempre. Ou estar sempre à frente, um passo à frente. Ele diz o seguinte, quais são os desafios do crescimento? Sua falência está próxima quando as mudanças externas superam as mudanças internas. Quando as organizações perdem sua mentalidade de fundador, aumenta os níveis de burocracia. Foi o que eu disse, os processos. Cara, quando você começa a ver que as mudanças externas superaram as suas mudanças, ou seja, o mercado lá fora está moendo. Que as coisas estão crescendo, que está todo mundo modificando, que está todo mundo evoluindo. E internamente você ainda está com o mesmo padrão de gerenciamento, o mesmo padrão de marketing, o mesmo padrão de vendas. Você continua com o mesmo padrão de gestão de pessoas. Você continua contratando as mesmas pessoas. Você não tem um trabalho de liderança contínua na sua empresa. Você não tem um exército de líderes. Você não faz aquele processo de criar líderes em cada etapa da sua empresa. Então internamente você estagnou. Que está aqui os três principais tipos de crise. Este aqui é a sobrecarga. A sobrecarga é aquela seguinte. O crescimento, ele vai indo e vai crescendo. Não planejei, não observei e eu estou crescendo. Estou crescendo. Quando eu vejo que não, eu não consigo gerenciar. Eu não delego, meu produto não consegue escoar devidamente no mercado. Porque eu só cresci, eu só trouxe para mim a responsabilidade. Mas eu não pensei no que eu posso fazer lá fora. Outro ponto, a estagnação. O que é a estagnação? Segundo ele é o seguinte. Crescimento acelerado. Pá, 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 pá. Aí chega num certo momento, para tudo. O que é para tudo? Se esgotam. Todas as suas estratégias estão esgotadas ou não funcionam mais. Só que aí você senta e fala, nossa, que infeliz que eu sou. Nada meu funciona mais. Só que você se esquece de pensar, como a gente já falou e de acordo com os autores, que você tem que pensar e buscar constantemente a mudança e o crescimento. Porque você tem o quê? Uma missão insurgente. E ele fala o seguinte. 66,6% das empresas vão sofrer de estagnação. O crescimento vai caindo, tá? E sabe qual que é o maior problema, de acordo com eles? O ambiente externo. Porque as empresas param de ter agilidade e flexibilidade. E por que a gente chega na estagnação? Porque a gente se esquece de olhar naquele passo ali, né? Olhar quais são a visão do dono e a gente. Vou até voltar aqui para você ver. Quando eu esqueço qual é a missão insurgente de crescimento, qual é o pensamento do dono, ou seja, eu também faço parte disso, e eu não fico olhando a minha linha de frente, eu chego na estagnação. Eu paro. E aí, sabe o que acontece com essas empresas que param? É o maior ponto, segundo os autores de empresas fechando, é porque elas não conseguem tirar a mascarazinha, tirar da cabeça aquilo que elas acreditam que se eu estava fazendo, estava dando certo, eu tenho que continuar fazendo. Não se abre para novas possibilidades. E a queda livre, gente. Essa daí é a que é a mais rápida e a mais que é de uma vez só. E ele fala o seguinte, até coloquei aqui, é mais rápida. Por quê? Tem um monte de startups aí, empresas mais engajadas, empresas insurgentes, com missão mesmo ali, que estão pensando em crescer, pensando em mudar. E aí, o seu produto se torna obsoleto, o seu serviço se torna obsoleto, e aí as ações externas começam a comandar as suas ações internas. O exemplo, então, da queda livre é da Black Buster. No livro, há um questionário, gente, para você verificar e refletir sobre quanto a sua empresa apresenta essas características. Eu vou fazer algumas perguntas, responde aí para mim. Todos os membros da empresa entendem bem a missão insurgente, a essência do negócio e o core business da instituição? Todo mundo? Todos? 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 Os colaboradores pensam e agem como se fossem donos do negócio? Ou você é daquelas pessoas que falam assim, quem manda aqui sou eu? Vocês só fazem o que eu estou mandando. Elas não têm voz ativa? Os líderes não conseguem contribuir? Porque também não adianta você ter um exército de líderes que eles não possam contribuir com a sua vida. Eu conheço algumas empresas que têm os líderes, e eles não têm autonomia, eles não têm voz ativa, é só aquele figurão que está ali no alto. E a outra pergunta, quais são as principais informações e conhecimentos que podemos absorver do nosso concorrente, principalmente os insurgentes? Quais? Responde isso para mim. Qual foi sua porcentagem? Se você quiser o livro para responder o questionário, você pode entrar na nossa plataforma, é só baixar, né? E você pode entrar no nosso blog, lá você encontra o link, você compra o livro sem sair da sua casa. Tchau, 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 tchau.